Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom Se você tiver uma garota ou você tiver uma garota de um garota que se י awaken, você pode ter protegido. Por isso, se você tiver um garoto de uma garota que pude colocá-lo, você não pode ter a ver se o garoto que você tiver por conta de um garoto que você tem. E isso eu acabei de fazer. Se você tiver um garota de um garoto que se vê um garoto, seja você tentar usar um garoto que seja estudante. Onde está o seu marido? É bom! Os senhores vão ver a gente o seu marido. Os senhores passam em seu sentido. Na sua vida. E quando você está em seu sentido, não está em seu sentido. Na sua vida não está em seu sentido. Não chanquei Meme se ta gona Blanquica video Não chanquei Não pode Pagin limie Garsão ap vide Kote machete Sou garsão Degaje Ou parei machete Ou apese Gone kote Yopap djou La jounia Le oufen Komasa pontei Le oufen Komasa pontei Ou ap kone kote Machete ap tombe Ou vese ap djou Loi mounan Kampavou Konsa Metout kote 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 em que eles não ficam felizmente e se eu não ter muito claro todo o que ela foi recebeu. Aí ele levou uma caminheta com tente, para nós morrermos com mais assim. Agora o que você pode fazer isso. Eu toquei a outra. Então, vi uma pedulação de 5. Você pode pedir a bundes que não falam a caminheta, nós não temos de�. Eu tive uma grande caminheta com mais igual a caminheta. que a gente não conhece a gente que não conhece a gente que não conhece Eles foram fechando suas casas e disse que ele disse só que era sua volta. Não ele disse, Cousin, ele disse que ele disse que ele fez maltraitar como uma espada de casa. Ele disse que ele estava se blessando, quando ele disse que ele estava se guardando. E meu irmão disse que ele disse que ele disse que ele estava tratando do nosso amigo. Ele disse que ele disse que ele era um maltraiado. Ele disse que ele disse que ele tinha que nunca lnhava que dava. ele morrgando ouveu umение O que é isso é muito tempo e o artigo é um corpo que está chegando só trubou oinar é muito mal é ainda mais uma vida ele foi muito mal é sentido porque é uma coluna na boca ele não vai tê em as importantes e eu fiz uma linha de loja isso fica com a gente no meu corpo ele vai usá-lo a gente lá e 1 eu não percebi o que ele se mata eu não acho que não está uma coisa que o que você não tá eu não acho que o que você não sabe eu não tiver que ter essas coisas você não sabe como é que tem a descer que se está tentando você não tem que fazer isso você não tem as estrangeas você não aceita eu não sei se a gente não vai ter Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 cotidiano e pí lofine 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 feça fin presente cada faça dio ou leve la léronza ou di yod e vo ye yod e vo ye ou di sa set fwa e pou fe de vando souli kelkenan sa son moun alfe de mpou toune konti kelkenan so a moun ki atake kont pou av sa se pou bataye kampe bataye pou mwen kelkenan so a garçon ki mette nesu mwen pou damete do maté c'est mon pomido la demo pou potra vitro kelkenan so a mal fictet ki atake kevin sosal fede me bitoune konti ou fede mandou fede mandou que limie ki eten alavim kifem baka avancé kifem baka machine alavina c'est pou pou sali min lofes a vaka loboye bia ril pibomit balen bocoto no apontifu tadevye fede E aí você vai fazer isso. Leve a solê na pelevé. Ouve a salmante. Leve a solê na pelevé. Ouve depose leu kote na solê na. La fe 3 jours após solê. 3 jours após solê. Ouve a pretil mesmo. La fe 2 djúniar lá. La fe 2 djúniar lá. La fe 2 djúniar lá. La fe 1 djúniar lá. La fe 2 djúniar lá. E pi lefe 2 dejú. 2 djú solê. 3 djú la noite. Ouve a ben avé. Lua ben avi e zan men pi go, kan pe pou e dife nou? 3 jou la june, 3 jou la nute Soi ben devon balen zan men mwa pwant dife Ou kalim mwa balen ou mwa plime lwen Lua fin pwant sa, machi sou tez papi de katos pa atake moun Kite moun atake ou Lua ben an, bambo ou lou komple, paske moun vle edew E, wapen an sa mavel Men, moun vle edew yon lout fason Ou katel se yon etwale 5 goche Lua ben Ou ekri A nan ou pwant etwale la Nan ou pwant etwale A Ou mette G nan yon Ou mette L nan yon Nan sek pwet lan sa fe toa, eti D Ou mette A nan yon Nan lout dedi ou mette non E pou ka ben an mitan etwale 5 goche loun ben Ou mta de jen gason ka a mette 2 a te Ben an el, vedi tout soukou Men zan moun koto ben yon Fokse pon kote Pi gop batou lua fe sa pou gren Pwavyo ta tomban da la kare ou pou pawel Abwe sa ni moun men, ni madem ou ni famil Nou tout la pete bate ansam nan kare la Link a ture lout Ab gen tete kase, ab gen san Se lwen ekselan, pataje like Komante, lwen finive Fes so vla yon boute la E be an debe zen pou fin be Sou limon balen zan mwen Limen balen nan lwen Pa limen balen nan koto ben Pataje Sa son gad Lap limen tout limen Tout vie giyon Kite nan la vyo Lap it siryo Lap limen limen Chans nan la vyo E zan mwen Sombay bo av Met sou la Ti mal fek te sal Ou a be zen pe sa Pataje Pataje